Depois da Paraíba, Dilma Rousseff seguiu para o Ceará, onde visitou as obras da barragem de Jati, que também faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. No município, as obras empregam mais de 5.700 pessoas. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. É noite e o ritmo no canteiro de obras não para. A cidade de Jati, no Ceará, é o ponto onde se encontram dois dos seis trechos da obra de integração do Rio São Francisco. Os dois funcionam 24 horas, todos os dias da semana, e empregam mais de 5.700 trabalhadores, como o motorista de Jauma. Está trazendo muito benefício para a gente, para muita gente daqui da cidade também, que todos também trabalham fora. O trecho de 140 quilômetros que vai da captação do Rio São Francisco, em Cabrobó, Pernambuco, até Jati, tem 65% das obras executadas. O trecho de 39 quilômetros, que começa em Jati e vai até Brejo Santo, também no Ceará, tem 25% de execução. Nestes dois trechos de obras, estão em construção três estações de bombeamento, que vão elevar a água 176 metros acima do Rio São Francisco. Isso equivale a um prédio de 58 andares. Também estão em construção seis barragens, a ampliação de um açude e o reservatório do Jati. Aqui vai ser o reservatório do Jati, um dos 27 que estão sendo construídos ao longo dos canais de integração do São Francisco. Esses reservatórios vão abastecer as vilas e comunidades por onde os canais vão passar e vão controlar a quantidade de água que vai ser despejada nos rios. Os reservatórios maiores também vão gerar a energia que vai ser utilizada nas estações de bombeamento do projeto. O reservatório do Jati vai acumular 28 milhões de metros cúbicos de água e vai abastecer Fortaleza e a região do Cariri. Vai mudar de vez a cara do Nordeste. Passar para um Nordeste mais desenvolvido e com as pessoas participando desse desenvolvimento. Isso é que é importante. Vai ser a redenção do Nordeste. No total, a obra de integração do São Francisco tem mais de 470 quilômetros de extensão e emprega mais de 10 mil trabalhadores. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou obras do eixo norte do projeto. Em Jati, ela visitou os canteiros do vertedouro, da barragem e do reservatório. O Nordeste está mudando, porque antes as pessoas passavam por aqui, passavam por essa região e eram retirantes que iriam para o Sudeste e o Sul do Brasil em busca de melhores oportunidades, porque durante a seca aqui não tinha água. Agora, com o trabalho que está sendo feito aqui, com o esforço de vocês, com o apoio de todos os moradores aqui da região, nós estamos fazendo uma obra, ela não só leva água, ela traz os nordestinos que saíram daqui de volta para as suas terras.